Olá, meu nome é Bernardo e você está no canal Aquinate. No vídeo de hoje, nós iremos ver que Deus é a Suma e Primeira Verdade. Nós iremos ver isso na Suma Teológica e São Tomás diz o seguinte A verdade se encontra no intelecto, segundo apreende uma coisa, tal qual é, e encontra-se na coisa, segundo tem o ser conformável ao intelecto. Ora, isso se encontra maximamente em Deus, pois não apenas seu ser é conforme a seu intelecto, mas também ele é seu próprio inteligir. E seu inteligir é a medida e a causa de qualquer outro ser e de qualquer outro intelecto. E ele próprio é seu ser e seu inteligir. Por isso, segue-se que não somente a verdade está nele, mas que ele próprio é a própria Suma e Primeira Verdade. Uma vez que Deus é seu próprio inteligir, Deus é a própria Suma e Primeira Verdade. Se você quiser conhecer mais o Pensamento de São Tomás de Aquino, eu possuo um curso pago aqui no YouTube para o terceiro tipo de membros aqui do canal. Neste curso, eu falo sobre a filosofia e a teologia revelada, segundo São Tomás de Aquino. Já existem lives disponíveis para esses membros. Se você se inscrever neste curso, você tem direito também a participar de dois grupos, um no WhatsApp e o outro no Telegram, dos alunos do curso sobre o Pensamento de São Tomás de Aquino. Basta dar uma olhada na parte de seja membro aqui no canal e lá tem alguns detalhes mais para você se inscrever neste curso. Se você estiver gostando dos vídeos, curta e compartilhe os vídeos. Se você estiver gostando do canal, se inscreva no canal, clique no sininho aqui do canal e até o próximo vídeo. Até mais.